Quando a gente fala de União Soviética, até os anos 80, a União Soviética tinha uma condição. Durante os anos 80, essa condição foi afundando cada vez mais, até chegar num ponto insustentável e o negócio ter que parar. Mas a União Soviética toda tinha uma indústria poderosíssima, principalmente no auge da Guerra Fria, nos 50, nos 60. Batia de frente com os Estados Unidos, tinha então corrida marmentista, corrida aeroespacial, corrida de tudo quanto é coisa. E eles têm muitos fabricantes do setor de aviação. Motor, todo tipo de tecnologia, avião, helicóptero. Se você pegar a lista de empresas soviéticas, ela é gigantesca, não para de surgir nome. É Yakovlev, é Tupolev, Sukhoi, Iliushin, Beriev. Cara, é gigante. É Camov, a Mikoyank, a Mig. E nem os Estados Unidos têm uma quantidade tão grande de fabricantes de aeronaves. Quando eles terminaram a União Soviética, eles começaram a unificar isso em grupos, formaram grupos gigantescos, continuaram muitos projetos de aviões que eram soviéticos, atualizaram, modernizaram muita coisa. Quando Putin assumiu, no início dos anos 2000, ele já começou a herdar isso que veio do governo do Boris Yeltsin, mudou mais algumas coisas, unificou mais a indústria aeronáutica, entre outras indústrias também, e ele começou a enxugar drasticamente os gastos públicos, coisas de 85% de redução. Só que isso não significa que ele reduziu o investimento bélico, ele aumentou. Então, 20% dos gastos de orçamento do país ia para a indústria bélica. Eles são o segundo maior do mundo, né? Eles são o segundo maior do mundo, só estão atrás dos Estados Unidos. Só que, mesmo assim, nesse período, a partir dos anos 2000, mesmo com 11 de setembro e tudo mais, ninguém chegou perto ao investimento bélico como a Rússia. Os países da Europa ficavam a coisa de 5%, 7%, e eles com 20%. Então, imagina o cara preparando isso nos últimos 20 anos, o que ele não tem na mão hoje, né? É claro que não está sendo tão fácil assim como ele achava. Sim. Mas o armamento, o poderio aéreo que ele tem, por exemplo, é... Vocês falaram, né? A Sukhoi e a MIG, eles têm muita coisa. A Sukhoi, a MIG, a Eliushin, é um monte de avião da Antonov, que é da Ucrânia, que eles estão lá com o avião de transporte. E o avião da Tupolev, Yakovlev, que são os IACs. São helicópteros, né? Mi-28, 26, 18. É um negócio muito grande. Os MI tem alguma coisa a ver com os MIG, ou não? Não, a MI é outra fabricante, e os MIG são o Mikoyan. Então, a Mikoyan faz os aviões, e a MI faz os... E a Ucrânia, no fim das contas, acabou ficando só com a sucata do fim da União Soviética. Exatamente. A Ucrânia não tinha nada. Sobrou o lixo lá, o que sobrou da União Soviética nas bases, e a única fabricante que sobrou na mão deles era a Antonov, que faz avião de transporte. Não faz caça, bombardeira. É o karma da Ucrânia, né, velho? Nossa, a Ucrânia, ela se ferra um monte desde a época do Stalin. Só sobra desgraça na mão deles. E eles precisaram se desfazer de todo armamento nuclear, né? Com o acordo que eles fizeram lá, que foi o acordo de Budapeste. Budapeste, isso. O memorando de Budapeste. O memorando de Budapeste diz o seguinte, a Ucrânia faz o seguinte, se livra dessas armas nucleares aí, que a gente garante que seu território está... Ah, então é basicamente o que eles querem fazer agora, que eles querem que a Ucrânia se desmilitarizem completamente. Exatamente. É uma segunda... Foi o que eles fizeram. É, só que aí, assim, não... Se você errou uma vez, tudo bem. Agora errar duas vezes. Não vão errar de novo. Então, assim, se livra desses armamentos nucleares, que a gente garante que ninguém vai invadir o seu país, a soberania do território, ok. O que está acontecendo? Exatamente o contrário. E que fique claro, né, se livre. O que seria se livrar? Dá pra mim. Não, não. Não. Estou livrando. Obrigado.